Os veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal devem ir a leilão nos próximos meses. Eles se acumulam. Alguns estão aqui há mais de cinco anos. Tem motos, carros, caminhões, ônibus e combis da Prefeitura de Manaus. A maioria foi apreendida por falta de documentos. E daqui a 60 dias, esses veículos vão ser leiloados. São 179 veículos espalhados nos quatro postos da Polícia Rodoviária Federal no Amazonas. As regras do leilão ainda vão ser definidas. Um homem de 43 anos, identificado como Hermando Pereira, atirou na esposa, hoje à tarde, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus. Ele pensou que com um tiro ela tivesse morrido e, em seguida, cometeu suicídio. Só que a mulher não morreu. Caroline Alves, de 20 anos, está internada no pronto-socorro João Lúcio, com ferimentos no pescoço. A cota do Rio Negro está a um centímetro da cheia de 2010. E apesar de alguns moradores da capital já sentirem a mudança, os especialistas garantem que o Estado não vai ter uma cheia recorde esse ano. Onde tinha asfalto, agora pontes de madeira. Por onde passavam carros, agora só dá pra passar a pé. Moradores da Glória, Zona Oeste de Manaus, mudaram a rotina. Dona Esther já subiu o assoalho da casa de madeira e se uniu aos vizinhos para fazer uma ponte. Ela mora nesse local há 35 anos. Hoje o Rio Negro atingiu os 27 metros e 95 centímetros. Com medo da enchente, Dona Raimunda também subiu o piso e já mora no segundo andar da casa. Eu estou com medo mesmo. Por quê? Por causa da enchente, né? Acabar com as cordentes já não tem nada. Com o Rio subindo em média 5 centímetros por dia, a expectativa é de que amanhã o negro atinja a mesma marca de 2010. Mas, segundo os especialistas, Manaus não vai sofrer uma enchente igual a de 2009. Dificilmente atingirá a cota de 2009, que foi a maior então registrada, 29,77, por faltar ainda 1,82. E os dados que nós temos, por exemplo, uma observação que fazemos todos os anos em relação ao sol de morro lá em Tabatinga, isso quer dizer que em meados de junho, um pouco mais, um pouco menos, o Rio Negro irá parar a sua enchente. Termina amanhã o prazo para o contribuinte solicitar o parcelamento dos débitos do Imposto de Renda Pessoa Física, junto à Receita Federal. O pedido deve ser feito pela internet. Quem não fizer a solicitação terá os valores cobrados sem o benefício do parcelamento, que reduz as multas em até 90% e os juros da dívida em 40%. Bolo na xícara ou no copo é o cupcake, a sobremesa que ganhou o mercado de festas do Amazonas. E ali é sabor à beleza e praticidade. Eles enchem os olhos pela beleza. São decorados com temas diversos. Esses, por exemplo, foram feitos especialmente para uma festa de batizado. E tudo aqui é comestível. Mas são tão bonitos que até dá pena de comer. Os cupcakes surgiram na Inglaterra e ganharam o mundo. No Amazonas, eles também invadiram o mercado de festas. São bolinhos comuns feitos com ingredientes como trigo, manteiga e açúcar. Para decoração, pasta americana. Aqui, vale a praticidade. Como são pequenos e gostosos, é difícil estragar. E mesmo quem não come doce por problemas de saúde, agora pode experimentar. A novidade é que o mercado também oferece cupcakes para diabéticos e pessoas que fazem dietas. Nesse caso, o açúcar comum é retirado da receita e entram ingredientes como o açúcar diet e a farinha de trigo integral. Mas a nutricionista alerta como na maioria das sobremesas é necessário evitar o excesso. Mas sempre pensando que por mais que seja dietético, por mais que seja integral, tem que ser consumido com moderação. Porque ele equivale a uma fatia de bolo. Tem quantas calorias? Em média, 179 calorias. É, e esta empresária garante, para conseguir aliar beleza ao sabor dos cupcakes, é preciso ter dom e muita paciência. É tudo muito minucioso. Se você não faz alguma coisa certinha e ficar torto, não fica legal. Você tem que sempre primar pela beleza do conjunto. O conjunto também, quando você coloca todos eles perto um do outro, você tem que entender. Como que você vai fazer isso para o todo ficar legal, ficar bem bacana. Dona Almeida, vamos terminar aqui. A gente se encontra amanhã, 18h05. Muito obrigada pela sua audiência e uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho